. 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 do Coringão! Estremece o Pacaemão! Coringão, pit, 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 pit! Coringão desceu, Everton limpo na boca do igual a fogo no marido do guarda, aliás do suco! Quino, da, quino, e do ri, e que gol! Sim, é, ele deu dentro da área, falta técnica ali, foi do Aloysio, Que fica numa tremenda bronca Autorização para a Eder Tocou para trás da Eder Gol Gol do galão Everton Todo mundo esperava o toque de Nelinho Para a Eder e vice-versa Acontece que Eder Percebeu lá atrás Everton que veio no embalo De feito de fada Deca de outro, tocando cá atrás Buscando Everton e volei de primeira Gol Golaço de Everton Uma pintura de gol Uma cobrança de Eder O segundo gol que acontece Exatamente nos mesmos moldes Dois minutos depois